Abertura São 12 horas e 27 minutos, a gente vai falar agora ao vivo com o Alex Costa. Nós recebemos uma denúncia de um suposto desvio de 15 milhões de reais do hospital da unidade mista de Manacapuru. Essa denúncia foi propagada também pelo vereador da Câmara Municipal de Manacapuru. Olha ali, valor global, 15 milhões, 442 mil, 686 reais. 15 milhões e meio. Nós não podemos descartar eles, 442 mil, 15 milhões e meio. E quando a gente recebeu essa denúncia, obviamente que a gente ia mandar a nossa equipe para poder apurar esse assunto, porque toda a população e toda a comunidade lá de Manacapuru não pode deixar de ter o atendimento médico de qualidade. E não é de hoje que o prefeito de Manacapuru é denunciado por vários tipos de denúncia, principalmente denúncias econômicas envolvendo aí o desvio de valores lá do município. A gente vai falar agora com o Alex Costa, por telefone, que está lá apurando essa denúncia. Oi Alex, uma boa tarde para você, tudo bem? Oi Max, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a gente chegou cedinho aqui em Manacapuru, acompanhamos a sessão plenária, uma sessão ordinária na Câmara Municipal do Município e fomos convidados pelos vereadores Alex Bezerra do PCB e Robson Nogueira do PPL, que são os autores dessa denúncia. Eles chamam a atenção para um contrato de 15 milhões de reais que eles acreditam ser superfaturado. Isso porque o contrato é específico para a contratação de médicos, de profissionais médicos, não para outro fim, apenas para médicos. E são cerca de 40 médicos atuando aqui no município de Manacapuru, nas unidades básicas de saúde, no hospital Lázaro Reis e também na policlínica que existe no município, com atendimentos específicos de várias especialidades. O que chama a atenção é que são 15 milhões de reais para pouco mais de 40 médicos. Então, esse valor, 15 milhões anual, o que significaria o gasto, uma fecha de gasto, pelo menos por mês, de mais de 1 milhão e meio de reais, com poucos profissionais. Essas dúvidas foram todas levantadas, questionadas pelos vereadores. Nós fomos na rua, conversamos com a população que está em casa, sempre com o serviço de saúde. Encontramos duas pessoas que estavam em atendimento. Uma delas tinha ficado internada sete dias no hospital aqui de Manacapuru. Ela é de novo a Irão. Nós acompanhamos a trajetória dela. Ela recebeu alta, mas teve que ir até a policlínica, marcar uma consulta com a gente de ecologista. Essa consulta foi marcada apenas para 26 de janeiro. E depois da consulta é que ela tem uma previsão de quando vai fazer a cirurgia. Ou seja, demora nos atendimentos. Um fato que me chamou a atenção foi de que o orçamento do município, a lei orçamentária anual do município, prevê 37, mais ou menos, 37 milhões de reais para todo um ano de investimento em saúde. Imagine, 37 milhões para a saúde, dos quais 15 milhões são doutados para uma única empresa, prestadora de serviço, no caso, uma empresa médica, de atividade médica, a CEL Atividades Médicas, que inclusive tem sede aí em Manaus, no bairro Planalto. Alex, Alex, você não me conte, você já sabe quem é o proprietário da empresa, da empresa CEL? Você já tem os nomes dos proprietários? Sim, nós temos os nomes, sim. É o Ásaro, o Ásaro Reis, que inclusive tem o mesmo nome do hospital. E o Clé, deixa eu ver aqui o nome que está mostrado aqui. O Clé... Clé de Almar. São os dois proprietários da empresa. Nós, inclusive, nós procuramos, o Lázaro não se encontra aqui, está em Manaus, e o outro médico estava em atendimento e não quis receber a nossa equipe. Nós conversamos com a equipe médica do hospital, que também não quis gravar a entrevista, a direção, mas conseguimos finalmente ser atendidos pelo secretário municipal de saúde, o Rodrigo Balbi, que conversou com a gente e explicou que esse contrato não é superfaturado, que eles gastam aproximadamente 650 mil reais por mês com os médicos, todos os meses aqui, e que não há superfaturamento. Que o contrato é aberto em valor de 15 milhões, mas que não significa que eles utilizem todos os 15 milhões. E que o valor foi colocado dessa forma no primeiro contrato, né? Na primeira licitação, que essa já é a terceira licitação, no primeiro valor, porque a empresa, porque o município foi encontrado numa situação de calamidade pública, na situação da saúde. Obrigada, Alexi. Alexi, muito obrigada. São 12 horas e 32 minutos. Alexi, obrigada. O Alexi vai preparar o material completo para as 6h15 do Jornal IT. Vai dar tempo de entrar hoje ainda, né, diretor? Vamos ver se a gente consegue dar entrada. Obrigada, Alexi Costa, que fala com a gente lá de Manacapuru. Deixa eu dizer para você, mais ou menos, quanto que dá. Nem me despedir do Alexi. Já pegaram a ligação do Alexi aí, que a gente vai ter que ir para a comunidade? 25 mil reais pelo mês para mais ou menos 40 médicos no valor de 15 milhões por ano. 25 mil. Esses médicos ficam lá, morando lá? Não ficam. Eles vão, fazem o atendimento, depois voltam aqui para a capital para poder continuar o atendimento aqui também. Eu quero apostar, quero crer nisso. O Alexi vai trazer a reportagem completa para a gente no Jornal IT para as 6h15 da noite. 25 mil reais de salário para cada um dos médicos. 12 horas e 33 minutos, a gente vai para a comunidade agora, diretor. Vai para onde? Patrícia de Paula, do Gustavo Nascimento. Patrícia, traz as informações para a gente aí do Gustavo Nascimento, Patrícia. Márcia, estou aqui numa rua que é chamada Lírios das Pedras. Agora sim, não tem nenhuma flor aqui, né? Uma pedra tem bastante aqui na rua, porque a rua ainda está com aquela situação de falta de infraestrutura. Mas tem uma situação que está deixando os moradores mais aflitos aqui. E uma delas é exatamente a falta de segurança. As pessoas estão sendo muito assaltadas aqui, exatamente nesse trecho onde nós estamos, aqui da Cidade de Deus, ainda na comunidade Gustavo Nascimento, só que agora nessa rua Lírios das Pedras. Como é que foi o assalto que você sofreu aqui? Bom, eu vinha chegando do meu trabalho e na hora que eu chego aqui nesta curva aqui, o rapaz chegou e jogou a moto para cima de mim e pediu o celular, assalto, o celular. Então, a gente aqui sofre com isso, né? Porque a gente somos... Eu fui agredida, entendeu? Ele deu um murro na minha boca e eu não dei o celular. E para lá, para a banda lá da outra rua também, na Travessa Paulina, que ele veio atrás de mim na moto me seguindo para vir atrás do celular. E eu não dei o celular, essa é a nossa carreira. Mas deixa eu falar uma coisa para você, minha amiga, pelo amor de Deus, não faça isso não. Menina, olha só, eu sei que isso aí dá um desespero porque é muito difícil, Márcia. E para todos que estão assistindo agora o programa, é muito complicado. Você já tem aquele seu dinheirinho no final. Olha, a Patrícia de Paula está falando com a gente ao vivo lá do Gustavo Nascimento. Infelizmente, travou aqui. Pode tirar do ar aqui. Devolve para mim. Infelizmente, travou ali. Daqui a pouco, a gente tenta recuperar o sinal da Patrícia de Paula que hoje traz a denúncia do Gustavo Nascimento. Porque você sabe que a gente vai lá, a gente mergulha junto com você na comunidade. Quem estiver aí, com qualquer tipo de denúncia, manda para o nosso WhatsApp, o 993276649. A gente está aqui esperando pelo seu vídeo, pela sua foto. E você faz a sua denúncia, a gente manda uma equipe lá, porque o programa agora vai até você. Você não precisa vir aqui, não. A gente vai até você, como a Patrícia de Paula está indo, até o pessoal lá do Gustavo Nascimento, como o Tarcísio Lime foi até o PAC do Educandos para trazer a denúncia para a gente. Patrícia de Paula, a gente conseguiu recuperar o sinal. Patrícia, volto contigo, Patrícia. Volto contigo, Patrícia de Paula. Agora sim, foi restabelecido aí o sinal, e estamos aqui para mostrar, para falar dessa situação. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mulher, se alguém fizer esse negócio de assalto aí, entregue logo, porque você pode estar arriscando a sua vida. A gente sabe que é difícil você entregar algo que você comprou com tanto sacrifício, mas você deu sorte. Mas olha, para quem está assistindo a gente, cuidado com essa história de assalto, porque ela é bem complicada. O melhor mesmo é entregar. Deixa eu falar aqui rapidinho, que a gente já vai ter que entregar, sobre a segurança e também sobre saúde, que a senhora tem um marido que é acamado. Eu tenho meu esposo acamado há seis anos. A gente depende realmente da casinha, da saúde. Mas infelizmente eu tenho essa dificuldade, porque a casinha não atende as pessoas daqui. Mas como o caso dele é de prioridade, eu sempre vou atrás. Mas mesmo assim, quando eu vou lá atrás, numa casinha que tem mais para ele para cima, não tem médico. Quando não tem médico, eu não tenho ninguém para me atender, para fazer a receita. E ele toma remédio contínuo. Então isso para mim se torna muito ruim, porque ele não se locomove. Eu também preciso de carro, de pessoas para ajudar a locomover ele, porque ele é acamado. Então essa é a dificuldade que a gente tem. Não só eu, creio que todo mundo aqui. Bom, esse aqui é o pedido, a solicitação de toda a comunidade. Então falamos sobre segurança, sobre casinha também, sobre escolas, que estão precisando de mais escolas aqui. E com certeza vamos voltar a um outro momento aqui, nesse bairro, para conversar mais com o senhor, o senhor Ademir, que é o líder comunitário aqui do local. Agora, deixa eu chamar aqui, deixa eu falar para vocês o seguinte, para quem quer mandar suas denúncias, para quem quer pedir aí que a nossa equipe esteja aí no bairro, pode fazer isso a partir de agora. O telefone já está no seu vídeo, peça. Olha, a nossa equipe tem o maior prazer. Eu vou para baixo ali da sombrinha, mas é para a gente brincar, porque a gente está tudo com a comunidade. Mas está vendo esse solzão em cima da cabeça aqui? Tanto aqui, né, da minha cabeça, como da cabeça do cinegrafista, que hoje aqui é o Luiz Carlos. Nós temos aqui uma satisfação, uma alegria, de poder estar na comunidade, para mostrar o problema da comunidade, no programa agora. E quando nós falamos isso, mas você está falando muito o que é a comunidade, mas eu estou falando, porque esse é o programa que mostra qualquer tipo de situação. A gente não mostra só aquilo, que é aquilo que a gente, ah, eu quero mostrar só isso aqui, mas isso aqui eu não vou mostrar. Não. É um programa que está nas ruas da cidade, é um programa que mostra os problemas da cidade, e é um programa que mostra os detalhes daquilo que aflige a comunidade. Então, esse é um programa que leva a sério você. Tanto leva a sério que essas pessoas estão aqui com a gente, olha, desde a hora que nós chegamos aqui, no sol, com muletas, porque eles, assim como vocês, acreditam no programa da comunidade, que é o programa agora. Eu vou ficando por aqui, mas vamos voltar amanhã de um outro ponto de Manaus para falar ainda de comunidade, porque agora tem a dica do nosso amigo aí, Emerson. Emerson, é só com você, querido. Deixa comigo, Patrícia. Eu continuo aqui, é claro, no Shopping dos Pneus Multimarcas, para te falar, sabe de quê? Desses pneus, pneu especial que você vai encontrar. Aliás, é difícil encontrar no Brasil, e aqui com exclusividade, você encontra aqui no Shopping dos Pneus Centro Automotivo. Está precisando? Esse é para o quadriciclo, viu? Essa promoção, esse pneu, você só encontra aqui. Eu estou na unidade da Zona Leste de Manaus, entre a Avenida Grande Circular e a Camapuã, em frente mesmo, aqui a Feira do Produtor, é a loja do Bandeirão, onde você vai encontrar pneus, gente, com oferta imbatível. Isso mesmo. E mais, o serviço que você precisa fazer no seu carro, a troca de óleo, a cambagem, alinhamento 3D. Estamos ao vivo, mostra aí, estamos ao vivo, na tela da TV, em tempo. Agora deixa eu te falar, esse mês de dezembro é um mês de festa, é um mês de alegria e também de muitos prêmios para você. Na compra dos produtos Avoline, esse produto para você trocar o óleo do seu carro, você ganha um cupom e você concorre a essa linda bike aqui que você está vendo. Na compra dos produtos Texaco e Avoline, você concorre a essa linda bike, mais uma moto, uma moto zero quilômetro. Então não perca a oportunidade não para você ganhar em dobro. Além do preço, que é o menor preço da cidade, o melhor atendimento também, você ainda concorre a prêmios diretamente do Shopping dos Pneus Centro Automotivo. Essa loja é da Grande Circular, mas temos também na Avenida Tancredo Neves ali no Parque 10, na Cachoeirinha também, bem no coração da Cachoeirinha. Você encontra também na Avenida de Jaula Batista e na Thelmário Pinto antes da Bola das Letras também tem uma linda loja completa, recheada de ofertas e promoções para você todos os dias no Shopping dos Pneus Centro Automotivo. Eu vou... Amanhã eu volto. Volto contigo, Márcia. Obrigada, Emerson. Vamos fazer o nosso sorteio da Impertadora 3 Elefantes. Não diga alô, diga Impertadora 3 Elefantes o novo conceito de maquiagem. Telefone para contato. 981-10-8080. 981-10-8080. Vamos lá para o Nova Vitória. Porque você que mora no Nova Vitória, na Redenção, na Compensa, lá na Alvorada tem vez. Diz alô, Paloma. Alô? Oi. Alô? Impertadora 3 Elefantes o novo conceito de maquiagem. Vou deixar passar, Ivan. Vai, ganhou! Fala com a nossa produção. Ganhou! Obrigada, Paloma. Até terça-feira que vem, viu? E você que tem doutorado a companhia do nosso programa da comunidade. Olha, o Rodrigo, não é sempre que ele se dá bem, não. Viu, minha gente? Tem gente que dá, tem vez que a coisa dá errada. Manaus Selvagem, Rodrigo Hidalgo, traz uma novidade para você hoje. Vai lá! Você tem medo de aranha? Até o dia desse eu tinha também. E nessa terça-feira a gente vai saber um pouco mais sobre o universo desses animais tão maravilhosos com oito patas. Eu estou com um dos animais mais complicados de gravar que nós temos aqui na Amazônia. Esse bicho é bem peludo, bem urticante também. É uma aranha caranguejeira do gênero Acantoscúria. Acantoscúria timoense, minha garganta está até um pouco irritada e meus olhos estão começando a cremejar. Porque esses animais, eles soltam essas cerdas que são esses pelos urticantes para se defender. Eu estou falando a uma certa distância dele porque esses pelinhos, essas cerdas são bem sensíveis a movimentos e elas são para isso mesmo, para poder saber se tem alguma presa. Eu gosto muito de gravar com esses bichos, mas são bem difíceis de chegar perto porque é uma defesa natural deles. E essas aranhas, as caranguejeiras podem vir desde o chão até o alto das árvores, mas a dieta delas também vai variar bastante. comem vertebrados como sapos, ratos e outros pequenos mamíferos também. Além de comer uma série de insetos e outros artrópodes, incluindo aranhas também. Eu tinha bastante medo de aranhas, eu confesso para vocês. Comecei a perder esse medo recentemente, há aproximadamente dois anos. Mas são animais que são imprevisíveis, animais bastante ágeis. E o mais interessante que além do sistema sensorial dos pelos, sentindo vento, sentindo qualquer coisa, elas têm uma série de olhos. Vale lembrar isso. Sentem também bastante vibração com as patas. As fêmeas vão viver em tocas. As caranguejeiras não vão fazer teias e ficar na parede como a gente vê em casa em algumas aranhas pequenininhas. Esses bichos vivem em tocas. E os machos vagam bastante. Eles vão atrás de alimentos, vão atrás de fêmeas. Em algumas aranhas, algumas espécies de aranhas, a fêmea acaba matando o macho depois da cópula. E para você que é criança, que assiste esses vídeos com animais incríveis e é apaixonado por isso, assim como eu sou e como eu era também quando eu era criança, não tente fazer isso em casa, não tente fazer isso no sítio, não tente fazer isso num passeio que você for, porque as aranhas e outros animais podem se defender. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu ainda estou com a garganta irritada, ainda estou com os olhos um pouco irritados também, nariz também coça bastante, meu braço está todo binicado, mas tudo isso com muito amor e carinho para vocês. E aí, Márcia, tudo bem? Tudo bem, me dá logo, me joga logo no meus peitos, vai, que eu fosse. Calma, calma, o pessoal viu que eu fiquei me coçando inteiro. Não, não é para me coçar não. Não, não é para coçar, isso aqui eu trouxe uma coisa que a gente usa também para evitar que coce, para melhorar essas coceiras também. Aqui na Amazônia a gente tem vários rituais, várias coisas, tu quer ver o que é. Espera aí, o pessoal me ajuda aqui. Leão, está comigo o Leão? Ajuda ele aí. Cadê, cadê, cadê? Eu não vou mostrar senão ela vai saber o que é, então deixa aqui. Vai jogar em mim, não joga não, Rodrigo. É uma coisa, é uma coisa que a gente usa contra coceira, usa contra essas coisas assim, tipo, é o bicho, é o bicho. Carapanaferra, bucuim, as pessoas aqui na Amazônia usam. Será que eu... Tu quer que eu pegue, é? Tu vai olhar sem ver, vai pegar sem olhar, desculpa. Atenção. Estou vivo. Será? Meu Deus. Deus. Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus. Rodrigo, eu vou dar na tua cara hoje. É uma barata. Ah, é um... Pessoal de casa? É um cupim, um cupim. Cupim? Não, é aquele bicho. É aquele bicho que dá. É para coçar, Márcia, aqui em Manaus, Amazonas. É um gafo. Ah, Rodrigo, vai tchau. Rodrigo, eu vou falar um palavrão para ti, Rodrigo. Quem nunca usou uma pincha para se coçar? Está coçando aqui. Não é não? Calma, Maria do Bairro. Calma, Maria do Bairro. Meu Deus. Será que eu vou coçar meu pé logo? É isso que tu quer, Rodrigo? É isso que tu quer, Rodrigo? Pronto. Ao vivo, gente. Está aqui, uma frieirinha aqui no canto. Vamos embora e bora, Pessoal assustou, hein? Pessoal de casa assustou. Toma, toma, Leão. Vai, leva o endorçado. E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Ai, que susto. E mais susto para a Márcia. Tchau, gente. Valeu, valeu. Um beijo para a minha visita. Tchau, pessoal, até amanhã. Tchau, tchau.